A mensagem de ontem que o Espírito Santo pegou uma pesada mesmo, quando a encerrei de escrever a mensagem, antes de me levantar, eu ouvi perfeitamente ele dizer se a luz dos teus olhos não consegue enxergar a verdade, então não resta mais nada. Porque até agora não conseguiram esses que são contra e esses que não aceitam, esses que veem que a mensagem é real, mas não admitem porque eu sou pequeno. Então diz ele, se a luz dos teus olhos não consegue enxergar a verdade, então não resta mais nada. Agora a mensagem de hoje é muito mais forte ainda. Hoje então, isso aqui está na Bíblia. O que você vai ouvir está na Bíblia isso aqui. Vocês prestem atenção. E eu que escrevi, eu fiquei até assustado um pouco. Basta ficarem junto com esse meu porta-voz. E é justamente nesta hora que irão se lembrar destas mensagens. Muitos ficarão sem nada, outros perderão a família inteira. E a terra irá dar um balanço como se estivesse em uma corda bamba. Mas ainda, mesmo assim, os que serão meus, nada sofrerão. É por isso que venho pedindo, não durmam tanto. Fiquem em oração constante para que possa se livrar deste castigo. Assim como foi o dilúvio, que foi com água, mas agora será com fogo. Meus filhos, estou falando tudo isso porque as profecias não falham. E tampouco assustam os que são meus. Mas o que bem longe estão de mim, e esses sim, irão se lembrar que existe um só Deus, que sou o que sou. Como eu fiz com Moisés, para defender o seu povo, abri o mar para que eles pudessem se salvar. O mesmo farei pelos que vêm me honrando e respeitando os meus mandamentos. Basta ficarem junto com esse meu porta-voz. Esse sim, é o último enviado meu, e não o outro. Esse veio para completar o que foi escrito pelos profetas, que diz, haverá um que vai querer se passar por um Deus. Por ter me desobedecido, já não tem mais o meu aval, que quero dizer, à luz do meu santo espírito. Então, o que devem fazer? Façam tudo como escrito está. na Bíblia, e não nesta nova filosofia de vida, onde a maior parte já está cega, que não consegue enxergar mais a verdade. Desde o momento em que eu chamei este, que hoje se chama Papa Pedro II, então não haverá outro. De novo, estou voltando para tomar o que é meu. Tudo o que o diabo vem fazendo, é para ver se toda a humanidade cai na dele. Mas os que me pertencem, não podem tirar mais. Jesus de Nazaré, Papa Pedro II. Eu acredito que muitos deles leu a mensagem, não, isso aqui não pode ser inventado pelo homem, só tem que ser de Deus. Só que não a demite, nem parente não a demite que eu sou Papa. Por quê? Eu não vivo me exibindo, eu não ponho aquelas roupas largas, ou não vivo dizendo na rua. Aí ele diz assim, não, isso aí não tem cara para isso. Mas é como Deus quer, não é como nós queremos. Está na Bíblia escrito. Foi eu que te escolhi, não foi tu que me escolheste. Será que eu sou uma pessoa errada, 43 anos falando besteira, mas não cai no ouvido da pessoa. Não, 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 pode falar que eu não acredito. Isso é que é triste. A perca de fé. Mas quando chegar na hora, como diz ele aqui, né? Meus filhos, estou falando tudo isso porque as profecias não falham. E essa parte está, pelo que eu li um pouco, já faz muitos anos, é em São Pedro, que a primeira vez foi com água, a segunda com fogo, que maior coluna de ferro não vão resistir. Quando eu escrevi antes que as ondas jogariam navios, embarcação, até viam longe, não acreditaram na mensagem. Mas quando viram o que aconteceu com o Japão, meu Deus, estava escrito, é agora. Eles vão lembrar da mensagem, puxa, eu nunca aceitei, nunca acreditei. É o que vai acontecer. quando Moisés saiu com eles para se salvar do faraó lá, né? Uma parte só estava contra ele. Estava contra ele. Até o fim estava contra ele. Mas na hora, quando o mar se abriu, se salvaram. Vem que a misericórdia de Deus é grande, né? Se salvaram. Mas mesmo assim, os termosos continuaram. E mesmo assim, também é comigo que está acontecendo. Se antes de acontecer aquela catástrofe de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande, 83, 84, também meus parentes não aceitaram. E eu falei antes, não falei depois. Não, isso é coisa da tua cabeça. Agora está acontecendo a mesma coisa. É bem problemática a situação do mundo. E eu que não entendo, vocês já sabem, né? Não estudei, não sei definir uma palavra da outra. Eu botei, eu digo, meu Deus, eu não sei se estou escrevendo certo. Eu botei cisemático, cisemático, sei lá. A minha filha Graziel, pai, mas não é aí, pai. Você é ódio que não sei escrever. Esse, para mim, é o mais difícil. Eu não entendo. A gente não tem estudo. Deus passa. Mas eu não sei definir uma palavra da outra. Não tem condições. Não haverá coluna de ferro que possa ir resistir ao grande terremoto que está para acontecer. E é justamente nessa hora que irão se lembrar dessas mensagens. Muitos ficarão sem nada e outros perderão as famílias inteiras. quantos que morreram? Milhares no Japão e aquela outra que o mar tomou conta. Quantos? Mas estava tudo escrito no meu livro. Mas o próprio parente, não, esse gosto eu não dou. Eu não leio. Isso que é temosia, né, gente? É. Nem aqui, só pouco vem. Minha sobrinha, minha irmã, bem pouco que aqui vem. Mas o restante não vem, não. Só por causa do orgulho isso é que é triste, gente. O pecado é perdoar, mas quando a pessoa é temosa, como é que Deus pode perdoar? Não pode, de maneira alguma. Só porque a gente é pequeno? Só porque eles dizem lá fora vocês não vão atrás desse louco? Mas também João era louco, que andava no mundo comendo mel gafanhoto. Aí depois veio Jesus. Esse é um comilhão que come no meio dos pecadores. Então a língua do povo é assim. É só como eles querem, mas não é como eles querem. É como Deus quer. Como é que eu ia saber que isso ia acontecer? Como? Como é que eu vou adivinhar? Ah não, hoje eu vou bolar que vai dar um terremoto. Vou bolar como, meu Deus do céu? Será que não cai na cabeça desse descrente? Que eu estou sendo útil. Não estou tirando nada de ninguém. Não estou exigindo nada. Só estou pedindo que faça como está na Bíblia. Então eu estou ensinando o certo, não estou ensinando o errado. Esses exploradores que vão para a televisão para tirar o último que tem, nesses eles acreditam. E na verdade eu não quero acreditar. Eles estudaram. Estudaram para quê? Para tirar dinheiro da pobreza? Eu não estudei. Não sei tirar e nunca vou tirar e nunca tirei. Por quê? Porque eu estou com o Espírito de Luz sobre a minha pessoa que depois que eu entro ali, daqui já disse, já não sou eu mais que fala, é ele que fala por mim. Porque eu não tenho condições de falar. Você vê que até a própria mensagem é tão sagrada, tão pura, que a palavra eu escrevi errado porque eu não sei qual é a definir as duas problemáticas como sistemáticas. Eu escrevi errado. Escrevi errado. Aí é que está o valor da mensagem, gente. Um professor, um escritor, ele sabe a palavra, o que significa, eu não sei. Então eu escrevo sem saber. Aí para provar como realmente as mensagens são puras, santas e sagradas. É isso que está acontecendo que muitos não querem aceitar de maneira alguma. Mas vai chegar o momento que desesperado vão pedir perdão para mim. Meu Deus, tu me perdoa, tu me perdoa, tio, me perdoa. Não só Deus é que pode perdoar, eu não posso mais. A minha etapa eu fiz. Não quiser aceitar? Não diz aí? Tomé, tu porque viste, tocaste na minha chaga? Mas feliz daqueles que não vêem e crê. São vocês que estão se chegando cada vez mais, que ainda aqui ainda tem uma senhora do Canadá, tem mais outras também que é de Portugal. E assim as pessoas dessa hora que estão distantes, estão ouvindo a verdade, eles estão também se preparando, porque para se preparar para estar perto de Jesus, agora vem aqui e dizia, eu não aceito. Para se preparar para chegar perto de Jesus, feliz do homem que estiver com sua veste, quer dizer, a mulher também, e que está escrito, a mulher não se vestirá de homem nem o homem de mulher, tal aquele que estiver será retirado da presença de Deus. É isso que incomoda, é isso que eles não aceitam e é isso que a igreja está recebendo tudo. Pois João Paulo II disse, eu não me preocupo com a quantidade e sim com a qualidade, porque ele sabia que já estava descontrolado a única igreja no mundo que é a católica, é a nossa, mas a conservadora mesmo não é por ser dergutada na minha mão, é esta, não existe outra que conserva tudo o que Jesus pede. É esta que não tem, não existe mais. É por isso que aqui diz a mensagem, aqui será o final desta geração, aqui será. Queira aceitar, não queira, cada um tem a sua cabeça, no modo de pensar, mas a realidade, Deus está passando todo dia. Agora, esta aqui, esta aqui, eu fiquei, meu Deus, vai acontecer. E depois diz assim, as profecias vão se cumprir. Meus filhos, estou falando tudo isto porque as profecias não falham, não falham. E tampouco assusta os que são meus, os que bem de longe estão de mim, e esses sim, irão se lembrar que existem, aliás, lembrar dessas mensagens que eu escrevo. Porque até aí, eles mandam rasgar e botar no fogo, mas aí vai doer. Aí eles vão ver quanto é que dói a saudade. Porque falar a verdade, gente, não merece castigo, não. Eu falo a verdade toda a vida, então nunca mereci castigo. Eu falo a verdade. eu não engano o povo, eu não engano ninguém. Quem queira aceitar, aceita quem não quiser aceitar. Cada um que pense bem lá. Mas o que eu estou fazendo é como Deus quer, não é como um bispo, um cardeal quer. Não é não. Se fosse ele, já disse, para com isso aí, corta e bota fora. Como mandaram botar quando eu terminei a igreja lá. Se tu queres entrar na igreja, joga isso aí no lixo. Você vê como eles ofendem a Deus. Nem a palavra a Deus, eu disse, puxa, nem a palavra a Deus. Vocês não respeitam. Que não foi feito pelo homem, foi feito pela própria natureza, que é Deus. Que eu tenho essa prova que ninguém tem no mundo. É só eu. O nome de Deus. É só eu que tenho o rosto de Jesus, não pintado pelo homem, pelos anjos que estão dentro da igreja. Mas vê se vê um deles cá para ver. Não vê. Só vê um cientista. Porque eles são aquelas pessoas. Eu só creio se vê. Se não, não acredito. E ele, que é um dos maiores, do santo estudário no Brasil, esteve aqui um dia todo. Diz, não, isso aqui é real. Mas ele disse para muitos lá, para ver se veio alguém aqui. Não vem. Agora, se eu fosse um bispo, um cardeal, aí eles viriam. Mas é como Deus quer, não é como Deus quer. Viu, gente? Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Amém.